No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Baldin divulga a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 90 vagas para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.